Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar para vocês como fazer saques nos caixas 24 horas do Itaú sem cartão no caixa 24 horas é sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, eu vou aqui no caixa 24 horas sem o cartão, porque realmente eu esqueci o cartão e vou fazer um saque no caixa 24 horas sem o cartão do Itaú, apenas digitando agência e conta e biometria. E aí eu vou fazer o saque dentro do caixa 24 horas interligado também ao Banco Itaú, tá certo? Então eu vou clicar em Itaú, agência e conta Aí aparece que o seu cartão do Itaú tem a opção pela biometria Então eu vou fazer saques e eu conferir saldos, tá? Então eu vou clicar em opção saques, tem a opção de 20, 40, 50, 100, outro valor, até 1.500 reais E aí eu vou colocar 20 reais e vou colocar biometria Os cursos e os 4 primeiros números da senha do seu cartão E aí vai sair a impressão Então no caixa 24 horas eu consigo fazer saques, saldos, contigo de saldos, tá? E verificar o saldo disponível na conta também do Itaú Personalité Como vocês viram, é muito fácil fazer o saque sem cartão pelo Itaú Basta você digitar agência e conta E se você tiver cadastrado a biometria Você vai ter como fazer saque e também puxar extratos, né? Conferir seus saldos no caixa 24 horas que já é interligado também com o Itaú Então fica fácil agora quando a gente não tiver o cartão E esquecer o cartão Fazer um saque aí sem o cartão Apenas com a biometria, agência e conta Diferente de outros bancos Que com o CPF fica mais fácil O Itaú ainda não tem essa função Você tem que lembrar da agência e da conta Pra poder fazer o saque sem cartão Alguns bancos já tem a função só pelo CPF Aí fica mais fácil pra gente, né? Mas tá valendo aí Ficou legal conseguir fazer o saque normalmente Sem o cartão E aprovado mais um banco No caixa 24 horas Também agora sem cartão Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus!